Dando continuidade aos nossos estudos, você vai abrir agora o seu livro didático lá em matemática, onde diz assim, na página 32. Complete o quadro abaixo com os números que estão faltando. Nós temos aqui um quadro que começa no número 1 e termina no número 100, que você vai completar. Então, você vai olhar todos os quadradinhos que estão em branco e completar com os números que estão faltando. Na atividade 4, observe o quadro e responda ao que se pede. Na letra A, que número vem logo depois do 81? É o 80 ou o 82? Você vai olhar aqui no quadro para poder responder. E na letra B, que número vem logo antes do 99? O 98 ou o 100? Faça um X na sua resposta.